E salve rapaziada, mano, como é que cês tão, velho? Beleza? Aqui pra mais um vídeozão, mano, de King Legacy, que me fiz aqui no canal, rapaziada, e bom, cara, dessa vez aqui, mano, como o título aí deve tá indicando, né, rapaziada, a gente já vai, mano, tá despertando aí, né, velho, a Graviton aí, né, cara, a gente vai despertar aí, mano, ela aí, eu vou fazer um vídeozinho aqui despertando ela, mano, mas quem já puder tá deixando aquele like brabíssimo aí pra fortalecer, se inscrever, se não for inscrito, ativar o sino e compartilhar com você, né, mano, vai me ajudar muito, galera. E bom, rapaziada, o Paitão de novo, vai ter vídeo aí todo, todo dia aí, né, mano, vai ter vídeo, dois vídeos aí todo dia, né, rapaziada, então, mano, não perca esse vídeo que vai sair às 11h15 e não perca aí os vídeos das 16h30, beleza? É, voltei, galera, voltei aí, mano, e a gente já vai voltar nervoso, porque eu tinha visto aqui, mano, que as frutas aqui, elas estavam na loja aqui, mano, pra gente comprar, a gente tem 39 minutos aí pra tá comprando e despertando, eu ainda pretendo aí, mano, tá despertando a Graviton e tá despertando aí, velho, cadê ela aqui? E a Venom também, galera, que eu tenho ali, mano, no inventáriozinho, na Fruit Bag que eu deixei ali, mas pra isso, mano, a gente vai ter que dar um jeito aí, né, cara, de tá conseguindo, velho, tá, né, mano, completar esse, tipo, essa raid aí nesse tempo, tá ligado? Essa raid não, né, é esse despertar dela, a gente vai ter que ter aí no mínimo, mano, uns 20 aí minutos aí, porque a gente ainda vai ter que trocar de fruta, rapaziada, então, bora lá, velho, eu nem faço ideia aí, rapaziada, como usa os ataques da Graviton aqui, eu nem lembro mais, mano, faz muito, 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 muito tempo aí, cara, que eu não jogo com ela, o seu, tô ligado, que a gente voa aqui, né, velho, e a gente vai pra cá, mano, que vai ser aqui aonde a gente vai despertar, mas, coi, cadê a segunda fruta pra você dar pro cara, velho? Foi como eu disse aqui, né, rapaziada, a gente tem a segunda fruta, mano, aqui no nosso fruit bag, vamos pegar ela aqui, cadê, me dá a fruta, me dá a fruta, obrigado, mano, muito obrigado aí, amigão, amigão, é essa fruta aqui que você quer? Não, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, é essa fruta aqui que você quer? Toma ela aí, pega ela, pega, aí, aí, boa sorte aqui, mano, a gente já pode, galera, tá entrando aqui, velho, a gente já foi, já foi, já foi, já foi, já foi, já fomos direto aqui, mano, vamos ver aqui que a gente tem que dar start, se eu me lembro bem, Ele pergunta aqui sobre dar start, se eu já quero começar ou não, né, eu tenho que deixar me preparar, não tô nem com o item, calma aí, né, calma aí, viu, é isso mesmo, galera, ele já pergunta aqui, mano, e aí, tu vai ou não vai, tá ligado, ele já vem aqui perguntando, galera, e óbvio que a gente vai, né, rapaziada, a gente vai, a gente vai, né, galera, porque a gente vai despertar esse, mano, é agora, é agora que a gente vai despertar isso aqui, vamos, vamos ativar isso aqui, vamos ativar isso aqui, mano, a gente vai usar a foice, mano, vamos usar a foice pra apelar, galera, até, né, porque, galera, eu nem faço ideia do que isso aqui mais faz, mano, A última vez que eu joguei com isso daqui, eu era nível, sei lá, acho que 2000, por aí, então, pra vocês verem o quanto tempo isso daí faz, né, galera, então, vamos startar aqui, cara, vamos botar a foice aqui na mão, já ia falar a fruta, né, galera, vamos botar aqui, a gente já errou os ataques, mas não tem problema não, vamos lá, tá, isso aqui não é assim que usa, tá, beleza, tamo aprendendo aqui, tamo aprendendo, calma, galera, calma, calma, a gente tá aprendendo no meio do PVP aqui, contra o boss, não dá nada, não dá nada, não dá nada, mano, ele é fraco, ele é fraco, aqui, não, eu tô usando o negócio pra voar, velho, o que que eu tô fazendo, mano, calma, beleza, 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 dá nada, dá nada, dá nada, vamos usar isso aqui, ó, mano, não, a gravity ou pra despertar, eu acho que é bem de boa, galera, o que que o V aqui faz com o... ah, o V é a mesma paradinha que ele tá usando, né, calma, eu não consigo me mexer, eu não consigo me mexer, mano, que isso, que isso, tá, beleza, 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 a gente vai usar isso aqui, ó, vai marcar ali no chão, vai tacar o negocinho ali, beleza, nice, 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 já fomos aqui, galera, já fomos, vamos usar isso aqui, mano, vamos esperar as skills voltarem, a gente pode usar aqui o Z aqui do lado dele, ó, o Z a gente consegue usar aqui do lado dele, ele, mano, beleza, ele vai acertar esse Z, mano, tem terror nenhum aí, mano, pra gente aí, mano, a gente vai usar isso daqui, cara, vamos usar o V aqui, mano, que esse V eu não sei usar direito, nossa, nossa, esse imóvel, cara, esse V tu fica muito paradão quando você usa ele, mano, caraca, velho, você fica, tipo, muito imóvel, muito, 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 tipo, muito imóvel mesmo, cara, você não consegue aí, velho, tá utilizando nada, mas beleza, beleza, a gente vai usar isso daqui pra gente marcar o chão, vamos usar isso daqui, a gente já vai dar o combozinho aqui com a foice aqui, vamos voltar, beleza, cara, beleza, tá tranquilo, tá tranquilaço aqui, a gente tem que usar esse V aqui de longe, mas eu acho que pega, ó, isso dali marca o local, sim, marca, mas olha, ah, sim, galera, pô, agora que eu tô pensando numa parada, a gente pode cancelar a animação, né, do V, velho, com o negócio da foice, né, galera, agora que eu fui pensar nessa parada, mano, verdade, 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 é interessante se a gente fazia, mano, isso daqui, ó, se liga, se liga, ó, 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 se liga, tela o pai, mas não voltou ainda, não voltou ainda, então a gente não vai usar, mano, tá tranquilo, tá tranquilo, a única skill que para um pouco é essa, então a gente pode usar isso daqui e usar isso daqui, que a gente vai sair da animação e, tá ligado, e vai dar o dano ali que a gente deveria ter dado, mano, por que que eu não pensei nisso antes, né, velho, nossa, Koji, 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 Koji do céu, mano, por que que você não pensou nisso antes, né, Koji? Mas vamos lá, velho, usamos aqui, velho, usamos isso aqui, vamos logo que eu ainda quero despertar a V, não, galera, eu ainda quero despertar essa V aí, mano, ai, eu quero, eu quero, vou aproveitar que tá tudo na loja, vou despertar tudo, rapaziada, vou despertar tudo, quero despertar todas as frutas aí, mano, beleza, eu acho que dá pra gente usar isso daqui, dá pra gente usar esse V aqui agora, beleza, usou o V, cancelou a animação, pulou ali pra trás, beleza, rapaziada, beleza, vamos usar aqui, mano, falta pouquíssimo, galera, falta muito pouco aqui, cara, a gente vai, mano, a cara, essa foice aqui é muito boa, rapaziada, Essa foice aqui, cara, você não pegou a foice ainda, mano, e tem aí a oportunidade de tá pegando a foice, mano, pega essa foice aqui, rapaziada, que, mano, é a melhor coisa que vocês vão fazer aí, cara, mano, não tem outra, não tem outra, rapaziada, essa foice aqui é aquela parada que você olha assim e fala, mano, eu preciso, ai, 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 eu preciso dessa foice, velho, porque você toma dano, olha isso aqui, você recupera a vida, tá ligado, você recupera a vida, olha isso aqui, eu tô jogando péssimo com a Grafton aqui, mano, mas você consegue aí, velho, tá recuperando vida com ela, cara, olha isso aqui, mano, só, 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 só se, só se, só se ligando isso aqui, galera, só se liga, você toma o dano e recupera o dano todo, tá ligado Tá ligado? Pra ficar fazendo aí, né, velho, despertar isso aqui é muito bom, rapaziada, é muito bom pra fazer despertar, olha isso aqui, se eu uso o negócio aqui, velho, vai lá, vamos usar aqui, ó, calma aí, vamos usar esse Z aqui, né, rapaziada, vai, provavelmente já deve ter voltado o negócio da foice, voltou, a gente vai usar isso aqui, será que meu haki do conquistador, galera, funciona aqui nele? Eu nunca parei pra testar, mano, vamos ver aqui, ó, vamos lá, vamos lá, vamos ver se o haki do conquer aqui, né, o conquistador funciona aqui nele, funciona, galera, funciona, o conquer funciona, não vai funcionar, mano, claro que vai funcionar, velho, vamos aqui, sentar aqui o dedo nele aqui, então, mano, Se funciona aqui, vamos dar dano aqui nele aqui, rapaziada, ele tá parado ali, tá parado de bobo, vai tomar dano, tá, parado de bobo, vai tomar dano, beleza, beleza, vamos sair aqui, ó, saímos aqui, né, velho, vamos usar isso aqui, cara, vamos usar essa outra paradinha aqui, ó, vamos usar aqui, ó, o Z aqui, velho, vamos marcar aqui o chão aqui nele aqui, né, velho, vamos pegar aqui, cara, usar esse Z aqui, mano, acho que meu conquer já voltou, meu conquistador aqui, acho que já voltou, mano, dá pra gente combar, hein, dá pra gente combar, hein, é agora, é agora, é agora, é agora, é agora, agora que tu vai tomar o dano massivo, ó, tomou isso aqui, tomou isso aqui, Tomou isso aqui Ai, ai, cumba direito com hoje Beleza, 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 foi, 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 galera Falei, 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 foi, foi, foi Muito fácil aqui, muito rápido Conseguimos aí, cara, derrotar ele aí, mano Eu falei que não ia ser difícil, galera A gente solou aí muito facilzinho ele E bom, rapaziada, a gente chegou aqui de volta, né, galera Mano, eu voltei aqui pro servidor Porque quando a gente terminou de despertar aqui, né, velho A gente caiu no servidor público Daí eu só voltei pro servidor privado mesmo, galera E bora dar uma olhada aqui, né, rapaziada Vamos clicar aqui, vamos dar accept E, mano, cara, dá pra gente comprar tudo, galera Dá pra gente comprar tudo Vamos comprar aqui, né, velho Vamos comprar esse Vamos comprar esse aqui, mano Beleza, vamos comprar esse aqui também, galera E vamos comprar esse de 50 Então vamos comprar o de 30 primeiro, mano Compramos o de 30, cara E é agora 50 que nos sobrou aqui 94 gemas, galera Nos sobrou 94 gemas aqui, cara E a gente vai dar equipe aqui em tudo já, galera Vamos dar equipe aqui já em tudo logo, rapaziada Vamos equipar aqui tudo aqui, mano E bora lá, rapaziada Vamos ver aqui, né, velho Que já mudou as skills aqui, né, cara Vamos ver aqui, mano O que mudou aqui, né, rapaziada Eu já tirei a trava shift aqui, mano E vamos começar pelo voo aqui, galera Mano, esse voo aqui, velho Ficou muito bonitinho o design, mano Pelo que eu tô vendo aqui Ele tá voando mais rápido aqui também, mano Essa roxinha fina aqui Meio roxa aqui, né, velho Tá bem diferente Tá bem mais bonito aqui, mano E tá voando mais rápido também Tá menos lento ainda Aquela roxona grande lá, mano Eu prefiro ela assim aí, mano Tá legal assim, mano Vamos dar uma olhada aqui Que agora a gente tem o B, né, galera Vamos deixar o B por último aqui, rapaziada Vamos testar aqui, velho Vamos testar no NPC Vamos testar já direto no NPC, mano Vamos não, vamos não Vamos ver aqui, mano Como é que sai primeiro aqui Porque eu não vi, mano Beleza, essa daqui, mano Vai criar esses buracão aqui no chão, né Essas ondas aqui Essas pressões que dá, mano Eu acho que deve deixar o oponente aí devagar, né Lento, mano Então a gente vai ver daqui a pouco Vamos usar o X aqui Ela marca o local E tá com um meteoruzão Que provavelmente deixa fogo ali Não sei ao certo Mas deve deixar uma queimação no oponente Alguma coisa assim Vamos usar aqui Esse V aqui, velho E vamos ver, ok Cria vários meteoros E acertou o mal ali, mano A gente vai aproveitar Já vai usar Vai usar, vai usar Tá, acho que deixa realmente Eu não consegui Vamos usar esse X aqui, ó Nossa, dá muito dano Dá muito dano Vamos usar esse Z aqui, velho Vamos ver Sim, sim Dá uma pressão no A ali No A não, né No chão, cara E dá ali, né, velho Beleza Cadê o C? Ah, não O C a gente usou errado Beleza, a gente usou errado aqui Calma aí, calma aí, amigo Nossa, eu tô jogando muito mal Eu tô jogando muito mal com isso aqui Pera, pera, pera Beleza, beleza Vamos jogar isso aqui, ó Calma aí que eu tô apertando tudo errado Calma, calma Eu não tava preparado pra esse make X1 aqui Vai, 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 vai Ah, mano Eu vou usar isso aqui Pronto, foi, foi, foi Nossa, nem assim morreu Calma, calma Agora foi, agora foi, agora foi, mano Não tava preparado pra esse X1 aqui, né, velho Vamos usar agora, velho Esse B aqui, cara Esse B Eu tenho uma expectativa, mano Nesse B aqui, cara Eu quero muito ver esse B aqui, cara Rapaziada, esse B aqui parece muito bom, galera Muito, muito, muito bom, mano Vamos usar esse B aqui, cara Agora, mano Que a gente vai ver aqui A skill que a gente comprou Que a gente não tinha, mano E, nossa, velho O oponente fica parado Tomando muito dano Nossa Se somber com o Baco Isso aqui deve dar muito dano, velho Muito dano Calma aí, calma aí Vamos cancelar a animação aqui Vamos parar Nossa, eu vou acabar morrendo Eu vou acabar morrendo Calma, 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 coge Calma, beleza Finalizamos, finalizamos aqui, mano E, mano O único problema desse B aqui, cara Desse B aqui Que você usa a parada E você tem que usar, tipo, outro skill Pra tá saindo ali, mano Da animação dele Porque ele fica muito paradão, ó Se liga, você usa isso daqui, ó Você não consegue se mexer A não ser que se você use Uma skill aí De outra coisa aí Pra tá se movendo, mano Mas tirando isso daí, cara Velho, é muito bom Achei a Graviton aqui Muito boa aqui Despertada, cara Então, velho Lembrando, cara Que a gente ainda tem que despertar E a Venom, mano Eu acho que ainda tá tempo ali De eu pegar ela na loja E despertar ela Mas é claro que isso vai ficar Pra um outro vídeo Pra esse vídeo aqui Não ficar tão grande aí, rapaziada Então, se você gostou Deixa aqui no like Brabom É pra fortalecer Se inscrever Se não for inscrito Ativar o sininho Vai ficando por aqui Não esqueça que tem um vídeo Das 16h30 Logo depois desse vídeo aqui, mano Muito obrigado Pela sua atenção Valeu Fui Até a próxima E tchau